Não permete na fúria do Halil, ele dá um buquê de flores para Zeynep, resumo do fragmento do episódio 112 de Rusgar Litepe, Colina Ventosa, vem conferir comigo, mas por favor deixe seu like aqui no vídeo. Zeynep tentou fugir do Halil, mas ele foi atrás dela. Halil ao tentar ajudá-la na manutenção da casa da aldeia, os dois acabam caindo no chão. E ela cai em cima dele, Halil pergunta, por que você está tentando me matar? Eu disse que vou embora em breve. Zeynep em pensamento fala, eu não consigo me livrar de você. Halil a puxa pelo braço e fala, a sua falta de jeito parece diferente desta vez. Zeynep diz, olhe para mim. Observando a sua amada de longe, Halil fala, tudo o que eu quero é estar com você, mas você não deixa. Halil aproveita que Selma está sozinha e ele a chama para conversar. Zeynep achando que está sozinha, ela pensa que Halil foi embora e ela fala, Halil se foi e a tempestade acabou. A moradora da aldeia agradecendo a Zeynep, ela diz que Deus abençoe o senhor Alper. A Zeynep aparece bem na hora em que ela está falando e olha só o que ele diz, fale do diabo e ele certamente aparecerá. Zeynep está lavando as janelas e Halil vai até ela e pergunta, você está me observando Zeynep? Ela pergunta o que? E olha só o atrevimento de Alper, ele leva esse lindo buquê de flores para Zeynep e fala, se você aceitar gostaria de conhecer-te melhor. Mas Halil não gostou nada do que viu, ele fica muito furioso e diz, eu disse para você ficar longe dela. Enquanto Zeynep está com a mangueira na mão lavando as janelas, Halil pula da janela, ela fica assustada e pergunta o que você está fazendo, mas Halil diz, pergunte a si mesma. E os dois acabam ficando molhados, Halil a encosta na parede e fala olhando nos olhos dela dizendo, eu conversei com Selma antes de vir para cá. Halil não vai dar sossego para ela. E esse foi um breve resumo do fragmento episódio 111 de uns Garnitep e Colina Ventosa. Não esquece de deixar seu like no vídeo. Tchau.